Olá, vamos falar de análise balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também teve seus números referentes ao dia 31 de março de 2024 divulgados, balanço do primeiro trimestre, as últimas informações apresentadas pela companhia. As próximas informações, que é o balanço do segundo trimestre, que se encerra agora nesse dia 30 de junho, a previsão de saída de divulgação desses números é mais para o final de julho, começo do mês de agosto, quando nós teremos as informações do segundo trimestre. Hoje vamos entender o que é essa empresa através dos últimos números apresentados por ela. Estamos falando aqui da CSU Digital SA, que é mais uma empresa de tecnologia, analisamos agora recentemente a BMOB e agora vamos falar da CSU, a CSU que já passou pelo canal, estamos atualizando as suas informações e sempre aqui atendendo aos nossos inscritos, aos nossos amigos, em especial ao meu amigo Marcos Alexandre da Silva, Marcos Alexandre da Silva, sabe de onde? De Minas Gerais. Um grande abraço para todo mundo de Minas Gerais e o Marcos que é parceraço nosso aqui, inclusive a gente vem fazendo aí todo um trabalho de análise de empresas, personalizado né, de acordo com as necessidades do Marcos lá, pegando empresa por empresa, vem analisando, fazendo toda uma comparação para escolher as melhores empresas na hora de fazer investimento. Marcos, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço aí para você e para toda a sua família aí em Minas Gerais. Caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui ó. Canal Silas Negrafei, manda a sua sugestão, aproveita e faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Também quero agradecer aqui, antes de falar da CSU, agradecer todo o pessoal lá da CSU também pelo carinho lá de vocês, pelo respeito né, ao nosso trabalho aqui, de nos passar também informações, quero mandar um grande abraço ao Pedro Alvarenga, ao Pedro Alvarenga que é o RI da empresa, é a pessoa que tem todo o relacionamento com o mercado e também toda a equipe que trabalha junto com o Pedro lá, ao meu amigo João Bruno Silveira. Ô João, saudade de você João, um forte abraço, tudo de bom para você e também ao Fernando de Souza Santos também, um grande abraço para todo mundo da CSU. Mas, vamos contar um pouquinho a história da CSU, ou recontar um pouquinho da história, porque realmente é uma história linda, é uma história fantástica. E quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala aqui da capacidade nossa de construir e de gerar empresas de alta qualidade, é o caso da CSU, que ela começa com o Marcos Ribeiro Leite. O Marcos Ribeiro Leite, ele vai trabalhar como estagiário, isso lá na década de 90, vai trabalhar como estagiário na Credicard, na época, e começa como estagiário. E aí, na sequência, ele acaba sendo efetivado e, com a sua capacidade, aos pouquinhos, ele foi ganhando posições dentro da Credicard. Só para você ter uma ideia, com 28 anos de idade, o Marcos Ribeiro Leite já era o vice-presidente da Credicard aqui no Brasil. Então, todo um desenvolvimento de carreira, meteórico, dentro de uma das grandes empresas que nós temos aqui no Brasil, e era a trajetória do Marcos Ribeiro Leite. Só que daí, na sequência, o que ele já começou a perceber? Em primeiro lugar, começa a correr ali um sangue empreendedor nas veias do Marcos. E, além disso, ele começa a perceber que as empresas de cartão de crédito, Credit Card, Visa, na época, lá, América, estão praticamente terceirizando toda a parte do processamento dos meios de pagamento dos cartões de crédito. E aí, o Marcos, ele sai e monta a sua empresa, que era a Card System, isso lá no ano de 1992. E qual que era o objetivo da Card System? Era justamente fazer essa parte das transações dos cartões de crédito nas maquinetas, todo aquele software que corre por trás das máquinas, ser feito daí por ele. Tanto é que ele começou a fazer esse software não só para a própria Credicard, mas também para a América Express e também para a Visa. E, a partir dali, então, começa o desenvolvimento da tecnologia da CSU Card System, que no começo ali era só a Card System. Porém, já no ano de 1997, já troca o nome, daí deixa de ser só a Card System, passa a ser CSU Card System, que, justamente, a CSU já era para poder abarcar uma quantidade maior de serviços e não apenas a transação ali dos cartões de crédito. Recebe um aporte de capital e, com esse aporte de capital de um fundo de investimentos, a empresa começa a expandir a sua atuação. Tanto é que, no ano de 2000, já começa a trabalhar também com três frentes. Uma delas, que era a CSU Control, que era, justamente, ligada à parte de crédito, à parte de análise de crédito, de concessões de crédito, através da CSU Control. Aí tinha, também, a Telesystem, a Telesystem, que é a terceirização de call centers feito pelas empresas. Então, as empresas não precisavam ter o seu próprio call center. Então, a CSU passou a oferecer serviço de call center também. E o Market System, que era, justamente, uma plataforma para marketing de relacionamento. Bom, com isso, a empresa foi crescendo. Nessa época, os cartões de crédito, eles começaram a ganhar cada vez mais espaço. O dinheiro começou a sumir, né? O cheque também foi desaparecendo e os cartões de crédito começaram a evoluir. E aí, o que que acontecia? Antigamente, nós tínhamos um cartão de crédito da Visa, Credit Card, da América Express, etc. Só que esses cartões eram só deles. Aí, começaram a surgir os cartões com bandeira dos bancos. Por exemplo, Bradesco Visa, Bradesco Credit Card, Itaú Visa, Itaú. E aí, começaram a vir empresas. As empresas terem os seus próprios cartões de crédito. Times de futebol terem os seus próprios cartões de crédito. E quem que fazia todos esses cartões de crédito? A CSU, né? Então, ela foi se expandindo cada vez mais nessa parte agora de emissão de cartões de crédito bandeirados pelas próprias empresas. Na sequência, vai evoluindo cada vez mais e passa a desenvolver também software voltado agora para justamente criação de relacionamentos entre empresas e seus consumidores, como, por exemplo, toda a parte financeira. Então, hoje, uma empresa pode ter o seu próprio banco digital através do quê? Da plataforma da CSU. Então, a CSU começa a desenvolver todo o software para que as empresas possam se transformar na chamada Sintex, se serem empresas financeiras também. E nesse processo todo de desenvolvimento de mais tecnologia, a empresa vai se expandindo. Em 2006, faz o IPO. Se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com esses recursos darem tecnologia, darem desenvolvimento de mais produtos. Tanto é que a CSU vai para os Estados Unidos e monta também uma unidade nos Estados Unidos, até porque percebeu-se nos Estados Unidos que o Brasil está muito avançado em termos de tecnologia comparado também com os Estados Unidos, que o Brasil tem muita tecnologia para poder ser aplicada nos Estados Unidos. Então, a CSU hoje já está desbravando o mercado norte-americano, levando também os seus produtos. Bom, o que a CSU faz, basicamente, dentro desse software ali, só para você entender? Imagine assim que nós temos diversas comunicações quando se passa um cartão de crédito, quando se passa um cartão de débito, a quantidade de comunicações que tem ali. Primeiro lugar, é a loja vendendo para um cliente, é uma administradora de um cartão de crédito operando esse sistema. Nós temos a figura de um banco, nós temos a figura de uma central de riscos que vai avaliar se está tendo possibilidade de fraude ou não naquela operação. E tudo isso, essas comunicações, elas são feitas em praticamente menos de três segundos através de softwares desenvolvidos pela CSU Digital. Então, hoje, para entender como está a situação econômica e financeira da CSU, trazemos para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 2022 e 2023 e o balanço do primeiro trimestre de 2024. E, através dos números, vamos conhecer e entender o que é a CSU Digital. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da CSU Digital SA, trazendo para vocês aqui toda uma base histórica desde o ano de 2020 até agora o dia 31 de março de 2024, as últimas informações apresentadas pela companhia. E para que possamos entender o que é a CSU ao longo desse período, vamos começar pelo ano de 2020, quando a empresa registrava, dentro do seu ativo, 539 milhões de reais. O que é esse total de ativo? É tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa, portanto, é como se nós quiséssemos saber qual é o tamanho da empresa, 539 milhões de reais. Grande parte desse valor está aqui no Intangivo, até por ser uma empresa de tecnologia. aqui nós vamos ter todos os softwares, todas as plataformas de utilização da empresa, relacionamento com clientes e tudo mais, 241 milhões de reais. O imobilizado agora são as instalações da empresa, os imóveis da empresa, móveis, utensílios, instalações, computadores e tudo mais, 122 milhões. E nessa parte de cima, no amarelo aqui, o ativo circulante, que é o capital de dinheiro, os recursos que a empresa utiliza no seu dia a dia para geração de receitas, e, consequentemente, geração de resultados. Lá em 2020, o ativo circulante era de 161 milhões de reais. Nesse ano, a empresa fechou com 83 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, 59 milhões em contos a receber e aqui, no caso da CSU, aparece também a figura dos estoques, que são os cartões, os cartões de crédito, o crédito, o débito, enfim, os cartões que fazem parte do estoque da empresa. E os outros créditos aqui, geralmente, tributos a recuperar. Já no ano de 2021, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho para 569 milhões de reais. Mais investimentos aqui no intangível e o capital de dinheiro sobe um pouquinho, 166 milhões de reais. Permanece aqui estável o caixa com 83 milhões, aumenta um pouquinho o contos a receber, fechando com 67 milhões de reais. Já para 2022, a empresa aumenta mais um pouco o seu tamanho para 607 milhões e, nesse aumento aqui, o capital de dinheiro vai para 182 milhões. 86 milhões é a posição de caixa no ano de 2022, 76 milhões o contos a receber. Chegando em 2023, a empresa agora é de 611 milhões de reais. E o capital de dinheiro recua para 170 milhões, com 75 milhões de dinheiro em caixa, banca, aplicação, e permanece estável o contos a receber com 76 milhões de reais. Chegando agora, três meses depois, em março, a empresa agora é de 672 milhões de reais. E repare que a empresa faz investimentos aqui no seu imobilizado, tanto que pula de 81 para 110 milhões de reais. E também o intangível que vai para 372, desenvolvimento de novas tecnologias, novas plataformas de atendimento aos seus clientes. O capital de dinheiro também vai para 191 milhões, o caixa bate em 89 milhões e o contos a receber 78 milhões de reais. Quando nós olhamos aqui o balanço da CSO, vamos observar que é uma empresa que vem crescendo aqui passo a passo, lentamente, 539, 569, 607, 611, 672, que ela vem mantendo aqui um volume de capital de dinheiro de 161, 166, 182, 170, 191 milhões de reais. E o caixa, tudo aqui na faixa de 80 a 90 milhões, praticamente, a 90 milhões de reais. A posição de caixa, então, é uma empresa que ela vem numa estabilidade, ela vem trabalhando de uma forma bastante estável. Ao olharmos o endividamento, nessa parte aqui de passivo, onde temos passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, que lá em 2020, era de 247 milhões de reais, equivalente a 45,9% de tudo aquilo que tinha no patrimônio da empresa. No ano de 2021, a dívida recua para 226 milhões, com 39,8% o peso da dívida em relação ao patrimônio. A dívida também praticamente permanece estável em valores nominais, com 225 milhões, e fecha com 37,1% o peso da dívida no ano de 2022. Essa dívida recua para 182 milhões em 2023, com 29,8%. E agora, nesse ano, que ela sobe um pouquinho, vai para 225 milhões, com 33,5%. Portanto, de tudo que a CSU tem no seu patrimônio, ela deve 33,5%, trabalhando com 66,5% de capital próprio. Os resultados gerados pela CSU ao longo desse período, lá em 2020, veio com faturamento de 456 milhões. Em 2021, o faturamento vai para 514 milhões. Em 2022, 537 milhões. Em 2023, permanece estável com 530 milhões. E agora, em março de 2024, nos três primeiros meses do ano, acumula 139 milhões de faturamento, nos dando uma projeção do faturamento em torno de R$ 560 milhões ao longo de 2024. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, lucro líquido, 46 milhões, isso lá em 2020, R$ 60 milhões em 2021, R$ 73 milhões em 2022, R$ 88 milhões em 2023, e agora acumula até março R$ 24 milhões, nos dando uma projeção de um lucro próximo de R$ 100 milhões para 2024. O número que eu quero destacar aqui para vocês e chamar a atenção é justamente o que a empresa vem fazendo aqui em termos de custo. 70,3%, cai para 67,7%, cai para 62,5%, cai para 60,6%, cai para 58%. A cada ano a empresa vem reduzindo os seus custos de geração na prestação do seu serviço. E tudo isso eleva essa margem aqui, que era de 10,2% lá em 2020, 11,8% em 2021, 13,7% em 2022, 16,7% em 2023, e agora esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 17,4%, mostrando uma maior eficiência na atividade da empresa ao longo desse período analisado aqui. Vendo agora de perto a situação financeira nesses gráficos que eu trago para vocês, a começar ali pelo gráfico da esquerda, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,71%, vai para 0,79%, vai para 0,87%, vai para 0,97%, e agora esse ano recua um pouquinho ali para 0,88%. Para cada um real de dívida que vem sendo curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 0,88%, quer dizer, não tem recurso para fazer frente a todo seu endividamento, mas como grande parte da dívida é de longo prazo, vamos olhar o gráfico ao lado, liquidez corrente. A liquidez corrente sai com 1,16%, 1,17%, estável em 1,17% em 2022, sobe para 1,39% e recua agora esse ano para 1,26%. Para cada um real de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a CSU dispõe de 1,26 reais, quer dizer, paga e sobra, tranquila a situação financeira da empresa, não é uma empresa que trabalha com folga financeira, mas também muito longe de ter qualquer tipo de aperto financeiro. Já nesse outro gráfico aqui, o endividamento vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da CSU ao longo desse período. Dívida é essa, que sai com 45,8%, cai para 39,8%, cai para 37,1%, cai para 29,8% e agora esse ano some um pouquinho para 33,5%. De tudo que a CSU tem no seu patrimônio, ela deve 33,5%. Nesse outro gráfico aqui, temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade. A margem líquida, que é o que nós vimos há pouco ali na DRE, é quanto sobra depois que a empresa paga custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a CSU lá em 2020, 10,24%. Essa margem sobe para 11,8%, sobe para 13,7% em 2022, sobe para 16,7% em 2023 e sobe para 17,4%. Então, a cada ano, você vai vendo ali uma escadinha que a margem líquida, ou que sobra para a empresa, vai ficando cada vez maior, mostrando justamente aquilo que a gente falou há pouco sobre uma melhoria na eficiência, na geração de resultados da empresa. Já o gráfico do meio, ele trata do retorno que se tem sobre aquilo que foi investido na empresa. A rentabilidade do ativo sai com 8,7%, vai para 10,6%, vai para 12,1%, vai para 14,4%, fechando então 2023 com retorno sobre investimento de 14,4%. Já o terceiro gráfico à direita, é ali que nós estamos olhando os acionistas. Quantos acionistas estão ganhando por terem as ações da CSU? 16% lá em 2020, 17,6% em 2021, 19,3% em 2022 e 20,6% em 2023. Ao ter as ações da CSU através dos lucros gerados, os acionistas estão tendo um ganho de 20,6%. Já nesse quadro aqui, temos alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da CSU? R$10,70 patrimonialmente. Se pegarmos todo o patrimônio distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$10,70. Porém, para você comprar uma ação da CSU, você vai pagar R$18,38. Então, repare que o valor de mercado dela, na data da gravação desse vídeo, é bem superior àquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que mostra que é uma ação que é vendida com ágio de 72%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em R$1,72. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$2,21, o que dá uma rentabilidade de 12,02%, com base no valor de mercado. Dividendos por ação, R$0,57, é o que a empresa está distribuindo nesse ano de 2024 para seus acionistas, o que dá um retorno de caixa, um yield, de 5,04%. Relação preço barra lucro, R$8,32. Quer dizer, 8 anos e 3 meses, ou 4 meses, para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Naturalmente, que o PIL, quanto mais baixo, mais barata a ação, quanto mais alto, mais cara a ação. Free float, 39% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Quer dizer, se a CSU for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários. E também nesse gráfico aqui, estrelado do Google, vamos ter aqui o comportamento do valor das ações da CSU desde o ano de 2019. Quando a ação larga lá com R$6,82 em 2019, ainda em 2019 ela começa a subir, chega ali no finalzinho de 2019, na faixa de R$14, vem a pandemia, ela cai, só que ela já se recupera rapidamente. E tanto é que fecha ali R$2.020 na faixa de R$15, em 2021 ela tem um salto, vai, olha só, para R$26, lá no ano de 2021. Só que não se sustenta e já cai, e volta para o seu patamar na faixa de R$13, R$14. E assim vai durante todo o ano de 2022. Quando começa 2023, ela despenca, veja ali que ela chega batendo em R$9,25, e a partir dali, ela começa toda uma fase de recuperação do valor da ação, e vai subindo gradativamente até o começo de 2024, quando ela chega ali a bater em R$18,60. E agora, durante 2024, ela vai se mantendo dentro desse patamar, tanto é que no dia da gravação desse vídeo, a cotação fechando em R$18,38. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da CSU Digital S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, a CSU Digital S.A. Aí você já viu os números da empresa, como que vem sendo o desempenho da empresa, e você já conheceu também um pouquinho da história da empresa, mostrando que aqui no Brasil existe muito empreendedorismo, existe muita inovação, existe muita tecnologia, existe muita gente fazendo um trabalho sério, um trabalho bastante inovador, e é um orgulho, nós temos empresas como o caso da CSU, a Bemob, que a gente já destacou aqui no canal, porque são empresas que são geradores de empregos, só para você ter uma noção, a CSU tem mais de 6 mil colaboradores trabalhando dentro da empresa, então olha a quantidade de empregos que é gerado é através da CSU, e assim vai, então a gente fica assim, sempre na torcida pelas nossas empresas, porque o que o Brasil mais precisa é justamente de empresas que cresçam, empresas que gerem emprego, gerem renda, gerem oportunidade, e gerem mais qualidade em tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa economia. Naturalmente, que quando vai comprar a ação de uma empresa, vai fazer investimentos, não é apenas por uma história bonita que nós vamos comprar a ação de uma empresa, claro que a história nos dá segurança, a história nos passa confiança, até porque, quando você compra a ação de uma empresa, você está entrando de sócio ou de sócia dessa empresa, e aí naturalmente que a gente só pode se associar com quem nós conhecemos, com quem sabemos a sua história, de onde vem e para onde vai, mas principalmente nós temos que comprar ações com base em números, então comprar a ação é fazer investimento, investimento se faz para ter retorno, retorno só tem quando a empresa é lucrativa, então o primeiro passo é sempre analisar se a empresa é lucrativa, e depois aí vamos avaliar os riscos envolvidos na operação, como endividamento, falta de capital de dinheiro e tudo mais que possa inviabilizar a operação da empresa, todo esse processo você faz através de uma ferramenta chamada análise de balanços, análise de balanços que vai nos dar toda essa visão, vai nos dar todas essas respostas, e você pode aprender a análise de balanços de uma forma muito rápida, simples e descomplicada através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart, inclusive no vídeo aqui na descrição, tem o link de acesso ao curso de análise de balanços e também ao curso de evaluation, então não perca tempo, aprenda de uma forma muito rápida, simples e descomplicada e com custo muito baixinho, vem aprender a análise de balanços com o professor Silas e eu terei o prazer em lhes ensinar um pouquinho dessa ferramenta, dessa arte que é a interpretação das demonstrações contáveis, então estarei esperando vocês também na plataforma Hotmart, dito isso, bons investimentos para vocês. E aí e aí e aí e aí Obrigado.